A Igreja Católica celebrou no domingo, dia 10, a abertura da Semana Santa, com a Santa Missa do Domingo de Ramos. A celebração inicia um importante tempo litúrgico, quando os fiéis são motivados a recordarem a paixão, morte e ressurreição de Cristo. A comemoração que marca o início da Semana Santa foi realizada na paróquia Nossa Senhora da Aparecida. Rosana, 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 Rosana. Iniciamos esta grande celebração, a maior celebração da Igreja, porque nós vamos viver a ressurreição, a Páscoa de Jesus. Entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Hoje, Domingo de Ramos, Cristo Rei, Rosana Rei. Então, Cristo, Jesus é saudado como Rei, o nosso Rei Salvador. Vivemos cinco semanas da quaresma e agora nós já entramos neste tempo que é propício para a nossa conversão. E nós vamos acompanhar os passos de Jesus, que também é a proposta dEle para nós, para que vivamos este caminho que Deus escolheu para Jesus, o caminho da cruz. Eu sempre digo que quando nós estivermos na presença do Pai, nós vamos fazer esta pergunta, por que Deus escolheu um caminho tão difícil? Porém, nós compreendemos, Jesus entrou neste mundo, em tudo Ele se fez solidário a nós, menos no pecado, e pediu para que nós caminhemos com Ele, para que levemos a vida, levemos a esperança que passa pelo Calvário. Hoje, além da celebração dentro da Igreja, também terá a procissão pelas ruas, por aí? Nós fazemos uma pequena procissão, lembrando a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, o povo que saudou Jesus, e então fazemos esta pequena caminhada, que também tem um sentido de caminhada penitencial. Caminhamos com Ele para a vida, para a ressurreição. E lembrando, já vou aproveitar também, dizer que a noite tem esta celebração, sete horas, depois, sete horas da noite, os jovens farão a encenação da Paixão de Jesus. Caminhamos com Ele para a vida, para a vida, para a vida, os jovens farão a encenação da Paixão de Jesus.